Fala galera, bem-vinda ao nosso canal. Boa tarde a todos, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo. Ontem, cara, ontem eu vi um jogo do Palmeiras, vi um time bem sólido, né, defensivamente, e eu não gosto de tirar o mérito, né, do... Ah, jogou, um exemplo, ah, o Palmeiras jogou, como estava lá no Fogão Net, com o time misto do Bahia. Cara, mas jogou contra o time misto, eu nem sei se era o time misto do Bahia, porque o Bahia não está em competição nenhuma, mas ganhou com autoridade. E isso serve, a gente falar aqui, para o seguinte, para a gente não se acomodar. Ontem, o Abel Ferreira, ele até se confundiu, ele falou, ah, faltam nove jogos aí, para a gente ver o que vai dar em relação ao título. Faltam oito para o Palmeiras e dez para o Botafogo. Então, o Botafogo tem dois jogos de lambuja, né, um vai jogar hoje, por isso eu falo da importância. Porque se abre nove pontos, esse jogo contra o Palmeiras em casa, se por acaso, até bater na madeira aqui, pá, 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 perder, vai para seis. Ainda tem dois jogos de lambuja, teria um jogo de lambuja e seis pontos de diferença. Se empatar, mantém nove e praticamente elimina o Palmeiras. Então, hoje é um resultado importantíssimo. Então, o Abel Ferreira, a mídia, quer jogar o Palmeiras na briga, mas depende muito do que o Botafogo vai fazer dentro desses dois jogos que tem a menos do que o Palmeiras. Abraço!